Bom dia a todos. Vamos dar início, então, ao fórum Cadeloscópio dos Psicodélicos, Ciência, Saúde e Sociedade. Eu sou o professor Júlio Hadres, sou coordenador do PENSES, que é um órgão que ajudou o Toffoli a organizar esse fórum. Então, eu estou aqui na mesa com o professor Toffoli, com o professor Ivan Toro, que é o diretor da EFCM. Então, umas rápidas palavrinhas. Primeiro, sobre o PENSES. O PENSES é um órgão da reitoria que tem a função de fazer atividades que aproximem a Unicamp da sociedade. Nós, ao longo dos três anos e poucos de existência, fizemos cerca de 20 e poucos fóruns, acho que 23 fóruns, sobre temas variadíssimos, sobre violência contra a mulher, contra a excessiva medicalização, opressal, crise da água, racismo, intolerância e uma série de outros temas. E hoje estamos aqui com esse tema, que a gente acha bastante oportuno, que foi sugerido pelo professor Toffoli, e tenho certeza que a gente terá a seguir temas bastante interessantes a serem discutidos. Então, não tenho mais o que falar, só dei esse pequeno preâmbulo sobre o que é o PENSES, o que a gente faz, e passo a palavra, então, ao professor Ivan. Pode ser? Bom dia a todos. Eu só vim aqui trazer o orgulho da Faculdade de Ciências Médicas de ter participado da organização através do Toffoli, nosso professor, e num assunto tão importante, tão diferente, que traz para a discussão na sociedade alguma coisa que, às vezes, a gente coloca embaixo do tapete. Então, só vim para parabenizar o Toffoli, a organização e vocês pela oportunidade de discutir um assunto tão interessante. Obrigado pela presença de todos. A Faculdade de Ciências Médicas está extremamente orgulhosa de poder participar desse evento aqui. Obrigado. Bom, bom dia a todas. Vamos ter que fazer uma introdução muito breve, porque o tempo já está adiantado e a gente quer ouvir os palestrantes falarem. Mas eu preciso trazer algumas palavras introdutórias, depois eu vou, no fechamento, falar isso com um pouco mais de vagar e nomear as pessoas com mais cuidado, mas, principalmente, começar com os agradecimentos. Agradecer a equipe do Pences, na figura do Júlio, um grupo disposto a trazer temas que estão dentro do papel da universidade, que é discutir temas polêmicos e temas que são, muitas vezes, não óbvios. E acho que esse, o tema dos psicodélicos, acima de tudo, é um desses. Então, tem a coragem de trazer isso e a Unicamp, de ser uma universidade que banca esse tipo de debate. Eu acho isso uma coisa muito importante a gente reforçar. Eu quero agradecer também a FCM, na figura do Ivan, que deu apoio também, não só o apoio da presença dele aqui, mas também apoio financeiro aqui e logístico, para a gente também ajudar a organizar o evento, para atender vocês todos. Agradecer a minha co-organizadora, a Taciana Santos, que trabalhou mais do que eu, até, nos últimos momentos, inclusive, para fazer a organização, a parte logística, além de toda a equipe do Pences também, que depois a gente vai nomear mais com mais vagar, ao pessoal do Laboratório de Estudos Interdisciplinares sobre Psicodélicos, o Leipse, o pessoal do nosso grupo de pesquisa sobre a Ayahuasca, que é o Icaro. Então, posto isso, eu queria só dizer para vocês que nós estamos falando de um assunto que exige muito cuidado e, acima de tudo, muito respeito, quando a gente está falando dessas substâncias poderosas que são os psicodélicos. E aí, quando a gente... a escolha do nome psicodélico, para a gente descrever essas substâncias, vocês vão ver que existe uma... quando a gente olha o tema, algumas das substâncias que foram trazidas, como o MDMA, pode ser ou não ser chamado de psicodélico, algumas... a ibogaína, por exemplo, tem uma característica, do ponto de vista farmacológico, que é um pouco diferente dos psicodélicos clássicos, mas nós estamos chamando todos eles de psicodélicos e não de alucinógenos. A classificação alucinógena é bastante usada na farmacologia, mas nós estamos trazendo aqui uma vertente, que é a vertente de quando foi criado esse nome, quando ele foi proposto e criado esse nome psicodélico. Então tem uma historinha a respeito disso. As substâncias chamadas perturbadoras e essas que trazem alterações da percepção recebem, em geral, esse nome de alucinógenos. E elas são de diversos grupos farmacológicos diferentes, com diversos efeitos também. Aqui nós estamos falando especificamente daquelas que mexem com os circuitos serotoninérgicos, de uma forma mais específica. Depois a gente pode conversar isso com mais vagar, não vou ficar dando aula de farmacologia para vocês. Mas quando se foi tentar arranjar um nome melhor para esse grupo específico de substâncias, o Aldous Huxley, o escritor, que popularizou o tema, principalmente com dois livros, Portas da Percepção e Céu e Inferno, que são dois títulos retirados de poemas do William Blake, que até onde a gente sabe não usou alucinógenos, ou pelo menos não usou psicodélicos, mas isso é uma outra história. Ele propôs que o nome para se chamar os psicodélicos fossem fanerótimos, fanerothimes, que era o termo que ele usou em inglês, numa carta que ele escrevia para o psiquiatra Humphrey Osmond, que era um psiquiatra que estudava essas substâncias naquela época. E aí ele fez uma riminha, onde ele exaltava os aspectos sublimes dessas substâncias. O Osmond responde para ele sugerindo um outro termo, psychedelic, psicodélico. O que quer dizer psicodélico? Aquilo que faz manifestar o que está na mente, ou o que faz manifestar o que está no espírito. Siree Delos. E aí ele fez uma rima para isso. E nessa rima, em inglês, ele fala assim, to fathom hell or sore angelic, take a pinch of psychedelic. O que quer dizer isso? Para mergulhar nos infernos, ou voar de forma angelical, tome uma pitada de psicodélico. Então, acho que é extremamente importante que a gente tenha sempre em mente essa ideia de que existe mais de um aspecto, especialmente em relação a essas substâncias que são muito complexas, e que, de fato, tem uma tendência a revelar aquilo que está presente já na mente das pessoas. Então, dependendo do estado de espírito que a pessoa está, e aí tem uma teoria que discute isso, a droga, a pessoa e seu aspecto psicológico, e o aspecto social, o aspecto do contexto, e essa questão do contexto é especialmente importante quando a gente está falando de uso terapêutico, porque algumas substâncias que estão se discutindo o uso terapêutico agora também são substâncias que são usadas em baladas. E o que determina, uma coisa ou outra? As pessoas estão indo em balada e estão se curando de depressão? Pode até ser que seja. Mas o contexto determina muita coisa, e essa é uma das coisas que a gente tem que discutir também. Eu lembro muito, quando falo de psicodélicos, de um tríptico do Hieronymus Bosch, aquele pintor flamengo do século XVI, se não me engano, ou talvez antes. E ele tem um tríptico que chama O Jardim das Delícias Terrestres. Não sei se vocês conhecem esse tríptico. No centro tem O Jardim das Delícias, onde as pessoas estão vivendo toda espécie de delícia e de vivência recompensadora, especialmente do ponto de vista dos sentidos. Do lado esquerdo de quem olha tem O Paraíso. E aí, com as cenas mais ainda sublimes e angelicais. E do lado direito, o inferno. Do tríptico está o inferno. Mostrando cenas terríveis e horrorosas das pessoas sendo fustigadas pelos demônios. Então, os psicodélicos têm essas características de poder ter esses três universos e outras gradações possíveis até ao mesmo tempo. E, coincidentemente, é um tríptico. E ele é um tríptico que é fechado. A gente não conhece muito o outro lado desse quadro. Recentemente, por coincidência, eu estive na Espanha, numa exposição que estava tendo sobre o Bosch, e você podia ver o tríptico de pé. Você podia ver o outro lado dele. E do outro lado do tríptico, quando ele é fechado, na verdade, porque ele é uma janela que se abre para esse mundo, ele tem uma representação do cosmos. É uma esfera com a Terra plana, céu e a própria Terra. E o que está debaixo da Terra também. Também não sabemos, apesar dos desenhos do Hieronymus Bosch, se ele experimentou alguma substância expansora da consciência que desse acesso às visões que ele desenha, que são visões que são muito relembradas para as pessoas que tomam psicodélicos. Mas acho que a amostra e a metáfora desse tríptico serve para a gente pensar um pouco a necessidade de a gente lembrar que tanto os psicodélicos podem levar as pessoas a universos sublimes, como a espaços de desagregação e também a adoecimento mental. Isso não pode ser esquecido. Há pessoas que não podem, não devem experimentar psicodélicos ou não usar de uma forma regular. E uma das discussões é como saber quem é que pode e quem não pode. Essa é uma das... Como médico, eu não posso deixar de mencionar isso. Então, mais do que um tríptico, se a gente começa a olhar todas essas combinações, possíveis, essas visões possíveis, e também, se a gente lembra de que nós vamos estar sempre lidando com um indivíduo que está utilizando um contexto social e também quais substâncias, porque elas têm também agenciamentos peculiares de cada uma delas, combinando isso, daí vem o nome caleidoscópio. Caleidoscópio porque a gente pode ver muitas imagens bonitas, mas também porque existem muitas facetas para serem vistas a respeito dos psicodélicos, e é por isso que tem esse nome aqui. E é por isso que a gente optou por nomear esse fórum com esse nome, de caleidoscópio dos psicodélicos. Ciência, saúde e sociedade é só um jeito de dar um subtítulo, porque, na verdade, se a gente fosse nomear todos os subtítulos possíveis, a gente ficaria horas dizendo os vários aspectos que podem ser vistos. A gente espera que diversos desses aspectos, parte deles, possa ser coberto ao longo desse fórum, e eu queria dedicá-lo principalmente às pessoas que respeitam essas substâncias. É a elas que eu dedico esse fórum. E a vocês também. Obrigado. Vamos começar. Aplausos 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 Aplausos